Alô você, fala galera, e aí irmão? Tudo bem? Vamos circular aqui no Alfa, cara, mudou um monte de coisa aqui no Alfa.com. Quero mostrar um negócio pra vocês. Aqui é a sala que funcionava o presencial, tem novidade, tá? Ano que vem. Qual é a novidade? Segura aí. Essa sala aqui, lógico, a gente tá com as cadeiras empilhadas, a gente tá fazendo algumas coisas, a gente já vai começar o projeto. Então tudo que tinha aqui, se prepara, que você que tá no online, no Soulbine, você vai ter tudo. E principalmente você que tá no YouTube, eu vou sempre te dar aquela força, sabe? Ah, Evandro, eu não tenho dinheiro pra pagar e eu queria continuar estudando. A gente vai te dar essa força, pô. Mas logicamente nada se compara quando você efetivamente investe. Ó, e aí? Fala meu filho, como é que tá? Esse aqui é o setor pedagógico, tem uma galera em reunião, o galerão em reunião, tem uma galera também home. Tem bastante gente home, né? Sim. Bastante gente de Covid? Pô, cara, tem não? Rapaz, tinha um índio, meu índio, que é meu segurança, o Xingu pegou Covid, como é que um índio pega Covid? Beleza? E aí? Vamos lá bater um papo com o Lustoso? Olha a cara feia dele, ó. Ele deve estar em reunião, quer ver? Porque ele tá falando e aí lê. Cadê os meninos? Estão chegando. Ah, foram pra PCDF já. Ah, é, eles foram pra PCDF, eu queria bater papo com eles. E aí o Tiagão lá? Bom, patrão. E aí, como é que tá? Professor de concurso tem que ser mais bruto, não pode ser bonito assim. Vem cá, vamos sentar ali. Galera, negócio é o seguinte. E aí, feio, você é da minha cidade. Quantos quilos já perdeu? Magrinho. Magrinho, magrinho. Não, não vamos sentar não, vamos bater um papo andando. Dá um abraço. Vem cá, dá um abraço. Não é com as duas mãos, abraço de homem, hétero, abraço com uma mão só. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. E aí, Lana? Como é que você tá aguentando esse bicho chato aqui? Tô ali do ladinho dela. Eu fui pra mim pra sala. Eu fui pra sala só pra... Por causa das máscaras. Tá. E aí, lá eu posso ficar. Galera, vamos ali embaixo, olha só. Vai gravando daí. Tem projeto novo, não tem? Tem. Você foi lá ver a casa? Fui. O que você achou? Top. Essa de ontem, top. Tipo, mas é... Casa nível... Humilde, nível... Super nível mansão, aquela porra. Nível mansão, porra. Caminho de futebol, piscinha. Tá de sacanagem. Na edícola tem sinuquinha. Como é que você só viu essas porra aí, né, cara? Mas era o que eu fazia antes, né? E lugar pra estudar? Tem, porra, tem. 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 Galera? Dá pra pessoa estudar ao ar livre. Dá pra estudar em local reservado que ninguém vai incomodar. Dá pra estudar dentro de um buraco, se quiser, entendeu? Ficar isolado. Dá pra fazer tudo. Legal. Galera, qual é a nossa ideia? O que que lustrosa... Quanto tempo a gente tá junto? Doze. Doze anos. Doze anos agora. Qual a tua função aqui? Hoje minha função é cuidar dos professores e cuidar dos alunos, né? Só que os alunos a gente tá ali na... Aqui no presencial, a gente cuida ali também do pessoal e os professores. Porque pra que os professores estejam sempre muito bem, estejam sempre no gás, a gente tem que tá ali sempre na atenção com eles, porque faz parte. E é professor do Brasil inteiro? Porto Velho, Fortaleza, Recife, Alagoas, Bahia, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, professor do Brasil inteiro. Santa Catarina. Santa Catarina, exatamente. E o legal é que a gente tem uma conexão muito forte com os professores, né? Uma relação muito forte. E uma das características do Alphacom, e pô, nem precisava estar falando isso pra você, é exatamente essa conexão que a gente faz com o aluno, mesmo o aluno estando longe. Com certeza. Então qual foi a ideia, galera? Logicamente, o nego fica doido, né? Porque o embrião da ideia é um barato. Só que a gente vai contar a casca, né? A gente, geralmente, quando conta, alguém tenta imitar. Eu espero até que tentem, né? Vai dar a boa, você vai ver. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma quantidade X de pessoas do Brasil inteiro, vai vir gente que estuda pra carreiras policiais, vai vir gente que estuda pra carreiras administrativas, a gente que estuda pras carreiras tribunais e militares. Então a gente vai trazer um X de pessoas de cada área. E qual é a finalidade básica? A finalidade básica é fazer com que eles estudem o dia inteiro. Né, cara? Mas assim, o que é o dia inteiro? É criar rotina. É fazer com que ele entenda que ele vai separar um horário, seja da meia, da tarde ou da noite, pra sentar e estudar. E efetivamente estudar. Desliga celular, desliga qualquer outra coisa que possa atrapalhar, e ali ele vai se concentrar. Cara, se ele se concentrar por duas horas no amanhã, por duas horas numa tarde, pronto. Mas assim, concentrado, duas horas líquida, ele já rendeu bastante o que é preciso. O grande bacana de tudo é que não é só assim. A gente vai ter um núcleo de controle. Ou seja, vai ter coordena... Na área do concurso, você vai ter sua coordenação específica. Que aí eu não vou abrir aqui porque é novidade. Mas a gente vai controlar. A hora que você acorda, a gente vai controlar o horário que você estuda, a sua atividade física. Você vai ter acesso à academia. Você vai ter acesso a todo tipo de treinamento do TAF. Quem tem TAF. Quem não tem, vai aprender que a atividade física é super importante. Tipo, carreiras administrativas. Faz toda a diferença. Fora isso, vocês vão aprender preceitos do Fábrica de Valores Juntos. Que é o quê? Que é financeiro, crescimento pessoal, relacionamento. Porque relacionamento não é marido e mulher, não. É relacionar com as pessoas sem a perda. Com outras pessoas, exatamente. Crescimento pessoal acima de tudo, saúde e o emocional. Levando, como é que isso vai funcionar? Cara, vai ser o maior barato. Levando, eu preciso ter dinheiro pra alguma coisa? Não, você não precisa ter nada. Você precisa ter vontade de vir e ter uma grande paciência pra tomar as mijadas naturais. Que quando fizer a meta, que era teu pai que era pra estar falando e não faz. E logicamente, pergunta. Mas a mijada faz parte. Mas é o que você falou. A rotina é o hábito. Acordar cedo. Pô, há quanto tempo a gente acorda cedo? E fazer atividade física? Eu faço no horário bem, meio dia, o horário do almoço. Mas tô lá, todo dia. O escopo é fazer a galera aprender a estudar online de verdade. Só que assim, já vou acostumando com a pergunta, eu tô com dúvida. O cara chega no primeiro dia, já mete um desaforo pra você no segundo. Você tem pena de mandar ele no meu avião que veio e foi embora? Não, no teu. Assim, o cara tem que entender, e você falou isso aí, a gente vai controlar. Até pra mostrar como que faz. Porque assim, se ele souber como faz, por que que ele tá vindo? Não precisa vir, pode ficar na casa dele. Se for desaforado, a gente vai conversar. E a gente pode mandar de volta ali, né? Tipo, ele chegou dez e meia da manhã, sete e meia da noite, tem outro voo saindo, ele pode voltar. Galera, vai ter os requisitos, a gente vai soltar esse mês ainda. Vai ter todas as regras, vai ter tudo certinho. O que que é mais importante? Você criar expectativas em você. O que que não vai acontecer? Ninguém vem sem regra. São as regras que vão ter da casa, que vão ser pesadíssimas, tá? Todo mundo vai acompanhar online, então vão ser feitos os vlogs diários lá, vai ter muita coisa legal sendo transmitida pra você. Porque basicamente, a galera que acompanhar pelos portais que a gente determinar, dentro do próprio YouTube, nos canais, cara, vai tá feito, que vai conseguir alinhar a vida. O nosso projeto é chamado 3 em 18. Ou seja, em três meses a gente quer que o cara renda de verdade o que o cara em casa, às vezes perdido, rende em 18 meses. Esse é o grande macete. Regrinha geral. Cara, você tem que ter um Instagram ativo. Então, você já inicia seu Instagram se você quiser participar do processo seletivo. Tem que saber e tem que ter um canalzinho do YouTube. Então, já faça seu canal do YouTube também, que é super importante. Por quê? Porque não adianta você vir pra cá e a gente só movimentar você. A gente quer movimentar através de um X de pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, que eles vão apoiar você. Você vai ver que vai ter gente que vai vir pra cá, que vai ter parceiros de responsabilidade na internet. Levando, eu vou ter um parceiro de responsabilidade? Não, vai ter gente que vai ter 3, 4, 5 mil parceiros de responsabilidade. Então, a conversa vem, né? E assim, como você falou, não é só ajudar ele. É ele se ajudar e ajudar quantas outras pessoas que vão, tipo, conseguir fazer a mesma coisa que ele, da sua própria casa, reproduzir e também fazer o 3 em 18. E a última regra de hoje, galera, é aquela frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Vai ser muito legal vocês interagirem com a galera, vocês vão descobrir que a maior estrutura de concurso público tá aqui. A internet é o seguinte, né? O cara tá dentro de uma salinha de 2x2, ele fala que ele tá dentro do coliseu. Então, é muito comum isso. Então, vai ser muito bacana você interagir com toda essa expectativa, toda essa experiência, toda essa paixão, qual foi o contrário pra você. Tá dentro? Aham, sempre, né? Tem reunião, tem reunião agora. Tem reunião agora, né? Então, tem reunião. Galera, se inscreve no canal, dá uma curtidinha e vamos que vamos, que a coisa tá pegando fogo. Alô, você!